Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando agora por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo das nossas próximas aulas. Eu sou a professora Adriane Leonardo e na aula de hoje nós falaremos sobre mais um assunto da semântica, homônimos e parônimos. Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a sinonímia e a antonímia, falamos também sobre hiponímia e hiperonímia e hoje nós vamos continuar falando sobre esses pares que costumam gerar dúvidas na hora da prova. Então, o que são esses parônimos e esses homônimos? Se nós olharmos para a própria escrita da palavra homônimos, nós vamos observar que homo indica igual. Então, o que são essas palavras homônimas? São palavras que são iguais em alguns aspectos. Elas podem ser iguais na grafia e ou pronúncia. Essas homônimas também podem ser divididas em homônimas imperfeitas e homônimas perfeitas. Nas homônimas imperfeitas, nós vamos ter as palavras homônimas homógrafas e as palavras homônimas homófonas. E as palavras parônimas são palavras parecidas em alguns aspectos. Vale lembrar que tanto os parônimos quanto os homônimos têm sentidos diferentes. Então, vamos começar falando sobre os homônimos homófonos. Olhando para a escrita da palavra homo, me lembra igual. Então, os homônimos homófonos são palavras iguais, homo, fone, vai me lembrar fonema, pronúncia. Então, os homófonos são iguais na pronúncia e diferentes na grafia, na escrita. Por exemplo, conserto musical e conserto de TVs. Esse conserto com C é o conserto que vai me lembrar a orquestra, aquele espetáculo. E o conserto com S é o reparo. Ou seja, quando você quiser arrumar uma coisa que está quebrada, você vai utilizar o conserto com S. Embora essas palavras sejam escritas de forma diferente, tem a mesma pronúncia. Conserto, conserto. Vamos ver agora outras palavras homófonas que as pessoas costumam trocar. Nós temos sessão com S e dois S, sessão com S e C cedilha e sessão com C dois S. Qual é a diferença entre elas? Quando eu tenho sessão com S e dois S, nós estamos falando daquele intervalo de tempo, reunião com pessoas. Por exemplo, quando eu quero assistir a uma sessão de cinema. Sessão será escrita da seguinte forma. S, dois S. Ah, eu vou ao salão fazer uma sessão de beleza. Então, essa sessão vai ser escrita desta forma também. Ou seja, sessão ou escrita deste modo vai ser intervalo de tempo ou reunião. Mas, se você quer utilizar a palavra sessão com S e C cedilha, essa palavra vai se referir a compartimento, a parte, a divisão. Por exemplo, a sessão de frios, a sessão de enlatados, a sessão de um livro, de uma tese, de uma dissertação. Essa palavra também pode ser encontrada da seguinte forma, acrescentando um C. As duas existem nos dicionários de língua portuguesa, mas a palavra sessão, com acréscimo de um C, é mais utilizada em Portugal. E a sessão com C e dois S. Essa palavra é sinônimo de ceder, dar ou doar. Vamos ver agora um exemplo para cada uma delas. Assisti a um filme muito legal na sessão da tarde. Então, sessão, como vocês podem observar, é escrita com S e dois S. Comprei essas uvas na sessão de frutas. Então, sessão com S e C cedilha, indicando ali um departamento, dando essa ideia de divisão. Ele fez a sessão da casa. Então, sessão vindo do ato de ceder e sendo escrita com C e dois S. Nós vamos perceber que essas palavras se pronunciam da mesma forma, mas são escritas de modo diferente. Então, por isso, elas são consideradas homófonas. São iguais na pronúncia, mas são diferentes na grafia. E os homônimos homógrafos? Os homônimos homógrafos são iguais na grafia e são diferentes na pronúncia. Lembrando que tanto as homógrafas quanto as homófonas são diferentes no sentido. Então, nós temos aqui a palavra colher e a palavra colher. As duas palavras são escritas da mesma forma. E qual é a diferença entre elas? Quando eu pronuncio colher, nós temos esse timbre aberto. É, colher. E quando eu pronuncio colher, nós temos o timbre fechado. E. Então, nós vamos perceber que colher, substantivo, tem a pronúncia diferente de colher, verbo. Elas são iguais na escrita, mas a pronúncia é diferente. E a diferença entre essas palavras é percebida dentro da frase, do texto, do contexto. Se a palavra estiver escrita sozinha, eu não consigo diferenciar se é colher ou se é colher. Então, observe os exemplos. A colher quebrou. Automaticamente, eu sei que esse timbre é aberto, que eu estou falando de um substantivo que indica ali um objeto que se usa para comer. Vou colher flores. Aqui eu estou falando do verbo com essa pronúncia de timbre fechado. Vamos ver outro exemplo de palavras homógrafas. Eu sei de cor cada cor em espanhol. Então, nós temos aqui duas palavras que são escritas da mesma forma, mas tem pronúncia diferente. Cor, cor. Uma de timbre aberto e outra de timbre fechado. Os dois exemplos que nós vimos anteriormente são palavras homônimas imperfeitas. Porque ou vão ser iguais na grafia ou vão ser iguais na pronúncia. Já nos homônimos perfeitos, nós vamos ter palavras que são iguais na pronúncia e iguais na grafia. Por isso, são assim chamadas. Nós vamos lembrar que não temos a mesma palavra. Apenas palavras iguais. Por exemplo, quem casa quer casa. Nós temos, então, casa e casa que são escritas da mesma forma e a pronúncia é feita da mesma forma também. Temos pronúncias iguais e grafias iguais. É por isso que os homônimos perfeitos também são chamados homófonos homógrafos. E o que são os parônimos? Os parônimos são palavras que se parecem na grafia e na pronúncia. Inclusive, nós temos outras aulas sobre os parônimos aqui neste canal. Vale a pena conferir. Geralmente, as pessoas acabam trocando essas palavras na hora de se expressar ou escrever. Por exemplo, infligir e infligir. São palavras muito parecidas, não é mesmo? Mas a diferença é que infligir vai significar aplicar. Por exemplo, a prefeitura infligiu uma multa à empresa. Então, nós temos aqui dizendo que a prefeitura aplicou essa multa. Já se eu uso infligir, o meu sentido vai mudar. Eu estaria dizendo que a prefeitura desobedeceu essa multa, desobedeceu uma lei, dependendo do contexto. Então, infringir significa desobedecer. Por exemplo, o homem infringiu as leis. Ou seja, ele desobedeceu essas leis. Agora, atenção, gente. A palavra infligir com N não existe. A palavra infligir é sem N mesmo. Outro exemplo de palavras parônimas. Descrição e descrição. Descrição vem do ato de descrever, detalhar e descrição de ser discreto, de agir ali com modéstia e com reserva. Quando você vai enumerar as características de alguém, você vai descrever a pessoa e não descrever. E cumprimento e cumprimento. Quando você passa por alguém e diz um oi à cena, você está fazendo um cumprimento. Você está cumprimentando e não cumprimentando. Cumprimento vem de saudação ou ainda do verbo cumprir. E cumprimento significa extensão, tamanho. Eu vou medir o cumprimento da mesa. Outro exemplo de paronimia. Quando eu falo de tráfego, eu estou falando de congestionamento. E eu uso tráfego para me referir a comércio ilícito. Então, se você está no trânsito com vários carros na sua frente, você está no tráfego. Não confunda paronimia com formas variantes. Por exemplo, as palavras 14 e 14. São duas formas de se utilizar uma palavra. Nós temos essas duas formas de escrita, mas não são palavras diferentes. Não tem significado diferente. Então, não são palavras parônimas. São formas variantes de uma palavra. Coloque aqui nos comentários quais outras palavras parônimas você conhece. Não deixe de dar o seu like na nossa aula e de compartilhar com os amigos. Até mais!